Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Maia defende prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 por mais 3 meses. Será que vai dar certo? Será que isso realmente vai dar certo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí Leandrão, beleza? Tudo tranquilo, meu irmão? Pessoal do canal Alta Renda, Valma Leite aqui falando. E agradecer esse cara aí pelo trabalho que ele faz nesse canal aí, poder criar sonho para as pessoas. Tenho muito a agradecer pelos cartões que eu consegui, Elon Manquim da Enes Club, Platino Car, Visa Infinite Porto Seguro e vários outros cartões aí que eu tenho, inclusive do Safra agora, né? Então um abraço a todos do canal Alta Renda, fica com Deus. Gente, o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara Rodrigo Maia, ele defende por mais 3 meses o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 e não valor menor que isso, tá? Ele defende com unhas e dentes a prorrogação por mais 3 meses agora e não mais 2 no valor de R$ 600,00, hein? Até então, vinha sendo discutido ter mais 2 parcelas, ou seja, 5 parcelas. No caso agora, ele defende 6 parcelas, hein? E vamos ver o que vai dar. Vamos ver então a nota que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deu para a imprensa. Veja na tela do vídeo. Rodrigo Maia defende prorrogação de auxílio emergencial de R$ 600,00 por até 3 meses. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez a defesa em rede social. Equipe econômica propõe extensão por mais 2 meses com valor de R$ 300,00. É o que nosso canal vem falando aqui. O presidente Bolsonaro junto com Paulo Guedes, eles batem com unhas e dentes também a defesa de mais 2 parcelas por R$ 300,00, tá? E nosso canal vem falando isso já há um bom tempo referente a esse assunto, né? Eles estão batendo de frente, que é 2 de R$ 300,00 e não se fala mais nisso. Já o deputado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende 2 parcelas de R$ 600,00 e agora virou o disco. Agora é 3 parcelas de R$ 600,00, defesa do presidente Rodrigo Maia. Eu estou frisando bem o nome dele pra vocês verem que está na imprensa essa nota, né? Inclusive, somos um dos canais que nós estamos falando aqui. Olha, gente, o presidente Bolsonaro, ele quer 2 parcelas de R$ 300,00, R$ 400,00 e olha lá, hein? Agora, o presidente da Câmara, ele quer R$ 600,00. Vamos continuar vendo a nota. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, voltou a defender a prorrogação do auxílio emergencial no valor atual de R$ 600,00 por até 3 meses. A equipe econômica e o presidente Jair Bolsonaro falam em ampliar o benefício por 2 meses no valor de R$ 300,00 cada parcela. O argumento é que preciso levar em consideração o autoendividamento do governo federal com as medidas adotadas no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A todos que me perguntam sobre o auxílio emergencial, sou a favor da prorrogação do auxílio de R$ 600,00 por mais 2 ou 3 meses. Todos os indicadores apontam uma forte queda da economia no terceiro trimestre, disse Maia em rede social. Segundo ele, a maioria dos deputados apoia a ideia. Tenho certeza que a minha posição é acompanhada pela maioria dos deputados. Manter esta ajuda é premente. O governo não pode esperar. A lei em vigor que foi iniciada do Congresso prevê o pagamento do auxílio de R$ 600,00 por 3 meses durante a crise. A gastos estimados pelo governo é de cerca de R$ 150 bilhões. De acordo com o balanço da Caixa Econômica Federal, o benefício foi pago a R$ 64,1 milhões de pessoas no valor total de R$ 83 bilhões. Considerando a primeira, segunda parcela e terceira parcela, que será paga, que ainda não foi. Portanto, está aí para vocês a nota que foi dada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nas redes sociais. A imprensa já divulgou essa nota. Inclusive, eu deixo aqui embaixo do vídeo para vocês. Já saiu no G1, no IG, no Portal do IG. Está aí para vocês as duas notas. Tanto da Globo, como no Portal do IG, para vocês acompanharem aí, na íntegra, essa matéria. Gente, é aquilo que eu falo sempre para vocês. É um absurdo, logicamente, as pessoas dependerem desse auxílio. No entanto, na situação que estamos vivendo, devido à Covid-19, ninguém pediu para ficar desempregado. Ninguém pediu para passar por isso. Aconteceu. Foi uma coisa que veio do momento. Começou lá na China, chegou no mundo inteiro, inclusive chegou no Brasil. E as pessoas estão realmente precisando de dinheiro e o comércio ainda encontra-se fechado. Nós, aqui em São Paulo, por exemplo, só estamos trabalhando quatro horas por dia e fechando o comércio. Então, na medida do possível, eu acredito que, voltando às normalidades, as pessoas vão voltar a procurar emprego, vai poder trabalhar e ganhar o seu sustento. Mas, nesse momento que estamos vivendo, o governo precisa realmente atender essa demanda logo, liberar a terceira parcela, começar já a programação da quarta e quinta parcela. E, se puder pagar a sexta parcela, que pague a sexta também. E, se puder ser de R$600, vai ser bom, vai ser melhor assim, que aí as pessoas vão ter um dinheiro que já estava garantido, que é R$600, para poder se manter da mesma forma que eles estão até agora. Agora, R$300, R$200, R$400, literalmente é um valor muito baixo pela situação que estamos vivendo. Então, vamos aguardar aí a novela dessa parcela aí do auxílio emergencial, e também as demais parcelas quando serão pagas. E o valor exatamente como que será feito pelo governo? De R$400, R$300 ou até mesmo R$600, e eu trago para vocês a nota aqui no canal, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda, no quadro. E agora, Leandro, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. E agora, Leandro, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.